Sou Daniela Castro e esse é um vídeo de divulgação da equipe do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Lavras e vim para o Instituto Oswaldo Cruz fazer doutorado com a doutora Elói Garcia e a doutora Patrícia Zambuja, que foram os fundadores do nosso laboratório. Desde 2013, comecei a fazer parte da equipe como pesquisadora e nós trabalhamos com diferentes insetos vetores, estudando a interação com seus parasitos e as bactérias da microbiota intestinal, tentando compreender os mecanismos de interação, envolvendo também as respostas imunológicas do inseto. Também procuramos produtos obtidos de plantas que possam ter um efeito no desenvolvimento do inseto ou interrompendo o desenvolvimento do parasito e assim serem usadas como ferramentas de controle e prevenção. Nós trabalhamos principalmente com barbeiros, que são transmissores do parasito tripanosoma cruzi, causador da doença de Chagas e flebotomíneos, que são transmissores de leishmanias causadoras de leishmanioses. E também fazemos alguns trabalhos com larvas de Aedes aegypti. Muito obrigada.